Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi difícil, mas eu... Não, isso aí deu uma... Não, a gente os caras que tem usou desenho. Não, pô, mas o cara é preto, pô. Agora aqui eu falaria esmilinguido. Esmilinguido aí, caraca. Jesus amado... João Guilherme botou esmilinguido. Esmilinguido? É aquele... Desenho evangélico. Ah, não é isso. Mas depois que vai a resposta, não me olha. Tá, botava, botava. Marcolino. Marcolino é nome de desenho, pô. Marcolino, pão e queijo. Marcolino, pão e vinho. É Marcelino, pão e vinho. Caraca. Ai, que churé. Também. Caralho, amigo. Não é da minha época. Não é da minha época. Agora facilitou, hein. Eu não lembro o nome. Tá indo rápido. Marcos mandou bem esse desenho. É porque conforme a galera vai... Ficou bom, tá bom o desenho. Tá bom, sim. Não, tá ótimo. Super campeão. Eu pensei que era super campeão, mas não sabia. Futebol. Eu desenhei mais... Chutei. É rápido agora o desenho. É pouco tempo pra desenhar, hein. É isso, Luciana. Marcos, Marcos. Você é Marcos Castro. Sou eu. É isso aqui vezes três. Pô, que sacanagem. Eu errei antes por um artigo. Ó, é isso aqui vezes três, ó. O tema é desenhos animais, pra quem perguntou, tá? Ó. Três vezes? É isso daqui, ó. Isso daqui, é mais de um. São vários desses. Ah. Ó, aqui, ó. Caraca. Acertei. Caraca. Ó. Tá vendo aqui, ó. Caraca, tava chegando errado. Eu botei... Pingu, eu tava no Pingu. Eu tava no Pingu também, no Pingu. Pô, mas ela botou mais, ela botou mais. 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 Não, você foi certa. Então, se for desistir, não é Pingu, é Gotar. Comecei bem já, hein. Na volta, já. Comecei bem, galera. Eu tô tentando até agora fazer... Ó, isso aqui, ó. Vamos lá, agora vai, tá? Esquece esses dois discos aí que eu fiz, tá? Esses dois discos aí. Esses dois discos eu fiz. Esses dois discos eu fiz. Caraca. 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 Todo mundo chutou Garfield. É, porque tá na... Tô na boa cara, né? Não, se não for... Porra, não é. Fala mal do meu desenho não, hein. Caraca. Isso aqui é o olho. Isso aqui é o olho, pra quem não sabe. Caraca, velho. Isso é de Deus. Bota mais uma letra aí. Dois dicas, vai. Bota mais dicas na bot. Caraca. Caraca. Caraca, vocês vão dar molinho depois que vocês verem. Que animal é esse aqui, gente? Que animal é esse, gente? Que animal é esse, gente? Que animal é esse, gente? Que porco. É. É um porco? Vou botar um terno nele agora. É um porco. Caraca, gente. Que um porco terno no lugar? Caraca, gente. Desconcetou. Alguém sabe que foi essa. Vamos lá. É um porco terno. É. É. Aham. Caraca. Caraca, eu não sei. É. 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 Pode, é. E ele falou, discutiu com o Poxa. Discutiu com o Poxa. Ó, a galera do chat tá falando. Cuidado aí, pessoal, pra não dar resposta aqui, não. Ai, caralho. Caralho, a galera é muito rápido, bicho. Ah, porra. Como eu disse, era... Eu trabalhei pra digitar. Esse nem precisava da dica. É, nem precisava. Como é, cara? Porra, Fred, não acredito. Eu sei que eu desenhei mal, mas porra, pelo amor de Deus. Boa época, ô, Fred. É mesmo, é desenho. Ah, agora não vai dar tempo, não. Falei da época dele, tu viu que ele lembrou na hora, ele... Porra. É de drama. Deus artista, fala sério. Todo mundo acertou o teu, foi, Matheus? Não, mas quase. Mal, galera. Ai, ponto. Ed. Menino. Segura aí, segura aí, segura aí, sente a pressão, sente a pressão, hein. Pingo, pingo. Verdade. Dá uma dica, pelo amor de Deus. Vai, Fred. Já tá acabando o tempo, cacete. Calma, tá dando Beyblade aqui, pô. Beyblade. Deu Beyblade na tua cabeça, né? 300. Valeu, artista. Caralho, gente. Uma pessoa conseguiu acertar. É, não dá pra entender, bicho. Caraca, a gente pagou pra ver essa ausência e não teve pista, né? Caralho. Outra pessoa acertou. Que raiva do Freddy, bicho. Eu não sei dizer isso não, cara. Porra, eu botava dica, né? Agora já era. Agora já era. Não, eu falei que tivesse botado a dica. Isso nem é do desejo. Patufu. Calma, pô. Não, não sei. Calma, calma. Calma, cacete. Calma, cacete. Valeu pro trocadilho. Ah, muito bom. E detalhe que a cabeça do pio pio dele era do Magic e o Monstro. Ah, Fred, se tu errar, essa é sacanagem, Fred. Fred, você não pode errar. Caralho, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, 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 peraí. Ah, botei giro. Não deu tempo, botei lá, não deu tempo, cara. Pô, eu exercia mal. É que afeta milhões de brasileiros. Eu errei, cara. O Tupacabra Gama falou que falou mal no... Aviões de forró, só pra deixar bem claro, viu, Ed? Esse cara aí que tá desenhando. Falou mal de aviões do forró. Vou até escrever aviões do forró. Ele foi, né? É verdade, é. Caraca, o maluco mandou bem o desenho. Que desenho é esse? Se for uma nave, beleza. Se for um desodorante, não. É. Galera, vocês sabem. Ó o formato da cabeça. Ah, tá. Não sei, mané. Eu sei qual desenho, mas não lembro. I'll be back. Muito bom. Cara, eu tô indo na cidade de Jetson. Eu também, eu botei Jetson. Eu também, eu botei Jetson. Mas eu não lembro o que foi o desenho, porque eu não assisti. É da minha época, sim. Caraca, gente. O pessoal tá falando que desenho vai dar pra gente falar. Da nossa época era, fala pra vocês aí. Ah, não lembro desse desenho. Não faço nem ideia desse desenho. Isso aí, eu não sei não. Real. Real. Essa época de desenho, não veio. Desenho real, mas eu tava mó guiando. Não, era. Não, passava na Fundy, na Nickelodeon. Eu via na Nicky. Eu via na Nicky. Também. Pô, o cara não vai desenhar. Caraca, cara, cara azul. Caraca. Ah, já sei. Ah, sei, sei. Também aceitei. Porra. Ué. Ih, acho que eu não sei essa. Eu sei, eu aceitei. Eu não sei como é que se escreve, cara. Isso também é fácil, gente. O nome é fácil. Tô fazendo outra coisa, então. Ó, ó. O último, o segundo é que ele dá pra pista certa. Só que não vai dar tempo. Ai, caralho. Eu escrevi neutro. Caralho. Caralho. O Jimmy neutro. Caralho, último minuto. Jimmy neutro. Caralho, o Filipe consegue entrar em todas as datas. O Filipe é hacker. O Filipe é hacker. Não, mas ele é sub também. Ele é sub. É hacker. É hacker. Wi-Fi. O que é isso? O que é isso? Irmão, tem coisa que a minha geração pega, é rápido. Isso aí, eu vendo isso aqui. Eu só acho que ele deu uma roubadinha aí, hein? É, mas... Se eu atrapalho isso aí, hein? É, eu vou denunciar. Não, não faça isso aí. Você não atrapalhou. Atrapalhou porque eu botou letra. Não, mas a letra faz parte do negócio. Principalmente no uniforme. Eu denunciei. Oh, e vocês não vão entender. Ah lá, ele apagou, mas eu entendi. Ele ficou com medo aí, ele apagou. Caraca. Tadinho do João Guilherme. O João Guilherme? Não. Não. Foi o Filipe. Foi o Filipe. É, Filipe. Deu mole. Ficou com medo mesmo. Ficou com medo. Tadinho. Muito bom. Ele digitou ali. Não. Eu fiquei com medo. Ah, Douglas, perdeu uma vez. Ah, Douglas. Deu uma vez, comeu a bola. Tchau. Volt kick. Volt kick. Perdeu uma vez. Aí, Douglas. Kick-Key. Kick-Key já entrou outra pessoa. Entrou a Avenida e William. Kick-Key. Na pista. Na pista. Na pista, pista, pista. Já foi um. Caraca, o Fred. O Fred caiu. O Fred caiu. O que? O Fred caiu. O Fred caiu. Meu Deus, eu quase não prestei atenção no jogo. O Fred caiu. Espera aí, cara. O que que tome? Caraca. O Fred caiu, cara. Espera aí, Fred. Tudo bem, cara? A gente desmaiou. Sim. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Fred? Tudo bem, Fred? O Fred caiu. 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 Meu Deus, Fred. Caraca. Pelo amor de Deus. Alguém tem clipe disso? Pelo amor de Deus. Eu nem tô vendo o jogo. Pera aí. Deu mole. Eu já acertei. Deu mole que eu já acertei. Caraca, como é que tu acertou? Porque ele botou a dica ali, ó. Ai. Ai, voltei, galera. Tchau. Muito bom. E o Fred faleceu ali, preto e branco, hein? E o Fred não vai acertar esse desenho, que é o pior. Não. É que ele... Fred, você não pode... Ah, não deu tempo de escrever, cara. Tava levantando o chão, cara. Pera aí. Fred, levanta aí. Levanta a câmera. Tá zoada a câmera. Vira aí. Tá. Pronto, pronto. Foi agora. Foi levantando do chão. Foi muito bom. João Guilherme. João Guilherme. Pessoal, aqui tá aparecendo pra mim 149 subs através de 150. Se eu conseguir dar mais de um sub aí... Já sei. Já rebrou um júnior. Cunho. É. Correto. Dá uma dica. É, porra. Caraca, continua esse desenho aí. Porra. Ai, meu Deus. Isso foi preguiça. A pessoa não sabe esse desenho. Essa pessoa não sabe o que é o desenho. É. Já sei. É, claramente a pessoa não sabe o que é o desenho. Que isso, mas gente, eu não sei o que desenho é esse. Cara, muito horrível. Não é o que tá desenhado, é tosco. Não é o que tá desenhado. E como é que a galera tá acertando? Por causa das leis ali e por conta do símbolo. Ah, é a dica. Tem a dica. Mas mesmo assim é a dica. Não tem, tem if. Tem a dica. Ah, cara. Nada a ver. Puta. Na moral. Na moral. Horrível. Ai, que sacanagem, na moral. Nada a ver, meu irmão. Eu caí de novo, cara. Meu Deus, Fred. Peraí. Acertei, garoto. Peraí. Ué. Voltei. Pô, galera. Esse tá... Eu não sei o que fazer. Desenho um pato Sonic no final. Caralho. Pode crer. Panasonic? O nome do pato... Panasonic. Porra, no final. Porra. Essa pista teria sido boa antes, né? Mas tudo bem. Descertei. Pato vermelho e pato azul. É, isso. Que que é? Super campeão aqui. Vai errei. Da... Tem gramado é super campeão. Podia desenhar só um saco de dinheiro do lado. É, cara. Mas se eu faço o cifrão, o nego me denuncia. Não, cifrão conta. É porque a marca é... Só pode. É. Que isso, Brasil? Caralho. Caralho. Que isso, cara. Matheus já acertou. Você também, viu? Claramente. Que caldo. Caralho. Que desenho maluco da porra. Não, funcionou. Vai. Funcionou. É. Foi tudo bom. Fica pau. Ai. Funcionou, pô. Gravou. Fica pau. Pode crer que fica pau. Deus é. Com pouco tempo, meu irmão. Tem que responder rápido. E aí, vamos ver o seguinte. Vamos. Já sai não. Não sai não. Sabe o que você faz? Eu tô indo. Olha aí. Quica a galera. Quica a galera pra mais gente entrar. Vou quicar. Vou quicar. Quica a galera pra mais gente entrar. Essa daqui é a minha cara. Tá. Vamos lá. Tô quicando a galera. Entra aí a galera nova. Não. Não vai dar certo. Vai sim. Vai sim. Tá entrando. Mais gente tá entrando. Vai ser mais rápido assim. Vai. Não vem aqui, ó. É isso aqui, ó. O que vai ser agora? Dá pra ver quem é, né, gente? Porra. Ah, o Tuma. O Link é o mesmo da tiga. O Link é o mesmo da tiga. Mantemos o que tivemos ali. Rápido o tempo. Caraca. Era eu. Na hora que eu tava escrevendo. Tem alguém que eu não quiquei aí? O Tuma da Monique acabou. Oi? Tem alguém que eu não quiquei aí? Cara, não sei. Grandu, eu acho. Ó, vou ver. Ah, esse é habilidoso. Desculpa, habilidoso. Granduel também. Desculpa aí. É pra entrar a galera nova. Ô, aí começou. Puta merda. Pera aí. Vai, Fred. O Fred vai entrar. Entra, Fred. Vai começar uma rodada antes, hein. E já foi fácil, hein. Porque esse aqui já teve milhões de vezes. Oh, meu Deus. Vai, Luciano. Depois da terceira vez, você consegue. Agora eu acho que eu consigo. Agora você consegue, Luciano. Vai. Pera aí, pessoal. Me desculpa. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Eu vou mandar o link. Entra, Fred. Eu vou poder liberar ali o link. Calma, calma. Pera aí. O Fred vai clicar agora no link. Vai. Um, dois, três, quatro... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cinco. Comercialzinho, comercialzinho, comercialzinho. O Fred tá procurando o link ainda, Marcos. Aqui, ó. Ó, mandei antes, cara. Se ele... Ó, já soltei. Já soltei. Já soltei pros subs. E agora eu tô soltando aqui pra galera no chat do bate-o-papo. Vai. Que sucesso, né, Namote? Boa. E basta merda com o meu sumi-decido? A toa. E álcool pesado, tá? Não, mas isso daqui é rímel. Eu botei na caixa. Rímel. Silêncio. Obrigado, Tô. Vai lá, Garfield. Garfield, tá vendo? Quantos Garfield tem? Ah, gente. Tá fácil. Muito bom. Fácil. Fácil. Eu ia botar jacaré. É o Tchan. Lacraste. Lacraste. Arrasou, viado. Pô, eu me dei mó... O Edson deu bemzão, né, porque tinha pouca gente na minha rodada pra acertar na Twitch, é um montão. Laranja, merda. Garfield, garfield. Calma, 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 calma. Vou botar garfield. Itaú. Matheus, sem cantar, por favor. Isso aqui é uma letra, isso aqui é o... Ele quer falar do meu desenho, ele quer falar do meu desenho, ó. É só letra, não tem escrita a palavra. Banco incha. Laranja. É só letra, não tem escrita, não tem escrita, não tem escrita, não tem escrita. Ah, tá. Não me façam desenhar a coisa que falta. Ah. Por que que falta? Matheus não tem cu, não pode denunciar porque não tem o que fazer, né? Que o logo é isso, gente. Não posso fazer isso, ó. É, não sei. Mas não precisava escrever tudo, agora eu vou denunciar o meu desenho. Vamos lá. Ai, será que eu consegui? Ninguém conseguiu. Nourinho. Não tinha o que fazer, gente. O logo é isso. Ó, gente, eu também... E a outra marca eu não conhecia. Olha, Augusto. Amo vocês, castrobrados. Você não manda um beijo pra mim. Augusto, sube do canal de vocês faz seis meses. Opa. Meu Deus do céu. É bem... Caraca. Eu acho que eu preciso... Aqui eu vou fazer um desenho, ó. Aqui eu vou fazer um desenho do dia. Ué, 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 ué. Eu achei que fosse o Gat. Ui? Caramba. A Luci... A Luci... É muito engraçado que a Luciana... Ela dita. Ela dita. Ela é professora. É editada. Olha aqui. Caraca. Vamos lá, letra B. Vai, 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 vai. Vai lá, Luciana. Gente. Tem TV, não dá. Não. Não. Tem como você dar dicas do que você encontra nesse logo, né? É o... É o... Eu posso... Não. Ó, isso aqui é mole, hein, galera. Não dá uma letra do logo, porque a logo é uma coisa letra. Ele tá mole. Ele tá mole, galera. Ele tá mole, hein, galera. Ele tá mole. Ele tá mole. Bob Esponja. Ele tá mole, galera. Não. Ele tá mole. Ele tá mole. É isso que escreve. Ele tá mole. É isso aí. Praticamente. Vocês querem dicas? Sim. Não dá mais. 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 Se é uma marca e vocês derem uma olhada agora, isso aqui é uma marca de quê? Aí tem como botar roupinha. Tem como construir avião. Ih! Construir avião. Nossa senhora. Como vocês acertaram isso, velho? Uma de... De Luciana. É verdade. Nossa senhora. Ela é difícil pra trocar a dessa, né? Aí vem o... Caraca, que coisa é essa? Bicho, eu não sei, não. Faz baixadores na voz. Caraca. Vou botar mais cor. É porque a cor assim é uma merda, né? Cara, botava umas pecinhas, cara. Caraca. A pior Lego da história. Competindo com Snoopy, hein? Caraca, nem eu faço um Lego tão ruim. Imagina um Lego... Imagina um Lego do Snoopy. Agora eu tô subidando qualquer coisa. Milena trabalha pra Lego e disse que não conseguiu acertar. Isso é tão ruim, tá o desenho. Caralho, Milena falou. Não é possível que a Milena trabalha pra Lego. Ah, tá fácil, hein, galera. Essa aí tá fácil, hein, Brasil. Essa foi boa, essa foi boa. Essa daí eu não sei, não. Essa é mole... Porra, se você não sabe... Você está nela! Você está nela! Que cadeira! Ah! Que cadeira! Meu Deus! Esse é um recado pra todos vocês que estão no YouTube. Vem pra cá! Pra tweets aqui! Pra ver todas as lives e não perder nenhuma. Ó, você pode continuar assistindo aí, mas vai lá, segue na Twitch e volta pra assistir no YouTube. É só isso. Vamos lá! Cadê? Às vezes eu sinto falta de alguém narrando o que está desenhando. É, Luciana, oitão. Alguém ganhando dica, dica, dica. É o gameplay. É o gameplay do desenho. Caraca! Caraca! Eu botei qualquer coisa. Caraca! Existe uma chamada prédio? É, prédio incorporated. Meu Deus! O Marco disse! Caraca! Não! Pera aí, gente! Ah tá, caraca, tá fácil, tá fácil, tá fácil, de vez em quando a gente tem que sair da ideia do logo, né? Obrigado aí Otaku, Play Any Games no YouTube, que tá seguindo a gente. João, porque o logo da Bic, o logo da Bic é o nome Bic, só que aí o cara saiu, mas aí o cara saiu do senso comum ali, eu acho que é isso, a gente tem que... Botaram aqui na minha live, teste de gravidez. Eita. Tudo errado, acertei no chute, tá totalmente errado esse... Carfield, totalmente errado, eu acertei no chute. Calma, Matheus, o Matheus fica muito bravo com as pessoas. É o pior desenho do mundo! Ele é muito competitivo, quando ele não... Não, mas eu acertei, Lu. Não é competitivo, eu acertei. Caraca. Se o Matheus tivesse uma arma, ele ia na casa da pessoa matar ela. Que foco, Matheus. Que foco. Eu amei. Caraca. Gente, sorria. Cloroquina. Cloroquina. Agora tá precisando chegar perto. Agora sim, porra. Que isso, gente? Ah. Que isso, gente? Agora deu pra entender. Agora sim. Agora deu pra entender. Agora sim. Não deu nada, não. Não deu pra entender nada, não. Não deu pra entender nada, não. Não deu pra entender nada, não. Sorriam. Kodak. Ai, meu Deus. Sabia. Não. Aquele primeiro não era. Caraca. Se fizesse uma máquina fotográfica... Sim. Sim. O nome do cara é Tim Habe. É, Tim Habe. Tim Habe. Muito bom. Muito bom. Tim Habe. Eita. Ah. Isso aí é... É Illuminati, hein? É. 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 É, né? Queita. Ah. Ah. Foi. Boa, boa, boa. A pista ajudou. Agora não entendi. É com a caneta Bic ali na esquerda. A caneta Bic ali na esquerda. A caneta Bic na esquerda. É. A caneta Bic na esquerda. É. A caneta Bic na esquerda. A caneta Bic na esquerda. Com o gatinho de cinza em cima. Eita só dizer o da caneta Bic na esquerda. É, é. O da caneta Bic na esquerda. É, é. O da caneta Bic na esquerda. É. O da caneta Bic na esquerda. Eu tô lendo o recomendável calcinha preta dos puxing arsado. O da caneta Bic na esquerda. O da caneta Bic na esquerda. O da caneta Bic na esquerda. Eu sei, por isso que eu ri. É por isso! Ué, escoda aqui, escoda aqui, escoda aqui. Mas ele já fez cidade alerta há muito tempo, essa referência foi datada. Colinos. Cara. Porra. Não tem nem... Porra. Nenhuma empresa que começa com... Caraca. Que limanjaro. Velho, que que é isso? Ah! Não, há uma porra. Não, pera aí. Acertei. Que que é isso? Ui! Cara, como assim, gente? Eu já acertei. Gente, dá outra... Outra geração. Não dá mais. Davi. Ah, já sei. Davi. Eu sou competitivo, né? Eu dou dica pra vocês. Caraca, acertei. Davi. Também. Davi. Não é cartão network. Eu acertei por causa do mate. Ah, tá maluco, rapaz. Só pra minha dica, né? Caraca, Luciana. Não. Eu não tenho... Eu não tenho... A gente não tem TV a cabo. A net... A net deu bolo na gente. Três vezes a gente desistiu de instalar. É. A libidoso. Graças ao libidoso. A gente tava na outra... Não dá o desenho mais próximo que isso. O desenho foi perfeito. Concordo. Olha o sub, olha o sub, olha o sub, olha o sub. Sub, sub, sub. Ai, Ed, calcinha preta, Ed. Que isso? Tá, moleque. Muito bons desenhos. Muito bom mesmo. Parabéns. Parabéns. Caraca. Muito bom mesmo. Teto bom. Olha lá em cima, olha lá em cima. Presta emoção. Corrida maluca. É. Caraca. Cloroquina. Corrida é na Globo. Cloroquina maluca. Cloroquina maluca e kids não erra esse, pessoal. Bom de Deus. Caraca. Hidroxi... Ô, LR Guerra, L13. Obrigado aí pelo sub, cara. Field. Fred, o gás é Field. Ai, Ed. Bom trocadagem. Amo você. É porque o Fred deve ter... O Fred deve ter entrado rápido. Deve ter entrado rápido. Não vai ter pista. Ó, 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 ó. Não vai ter pista. Não vai ter pista. Ô, Fred. Falar uma parada que nem te irrita. Dá dica. Dá dica, Fred. Ah, não. Dá dica aí, Fred. Não vai ter pista. Dica, Fred. Fred, Fred. O Fred tá procurando algum... Ah, não. Fred. Caraca. Não vou fazer nada. Eu tô botando desenho animado. Nem faz sentido. Eu também botei desenho animado. Meu Deus. Para, Matheus. Lima acertou isso. Esses caras vão chutando qualquer coisa, velho. Sim. Agora foi. Ué. Ah, foi. As cores estão erradas. Ah, não é... Não, e outra. Não é isso. Não é isso, né? Porra, essa foi te cair o cu da bunda aí. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É, é, é. É a empresa que faz, né? Car... Eu ia desenhar um anão. Não tô zoando. O gigante Léo. Eu juro que eu botei Windows. Eu juro. Era Microsoft. Esqueceu de importar. Foi Microsoft, mas eu escrevi o Windows. E foi. Sério? Na Feud. Na Feud. Disney. Árvore de Natal. Ah, já sei. Ahn? Ahn? Porra, se isso não é o flash. Caraca. Ui. Como é que o Matheus acertou? Eu sou foda. Caraca. É um flash. Torvão. Torvão. Sei lá. Torvão. Torvão. Eu sou... Eita. Caralho. Construção. Caralho. É, tá boa, boa. Agora entendi. Construção. Caraca, meu Deus do céu. Entendi. É, agora voa! Tá piorando, cara! Até dar gosto. Só o R. Só o R. Eita. Obrigado.